Alto Livro de Camões Forja de bronzas oitavas Onde rolam gerações Entre rimas de trovões Cadência das ondas provas Ó Padre meu Camões Santo Eu te vejo entre o concílio Ó Padre meu Camões Santo Ó Padre meu Camões Santo Eu te vejo entre o concílio Nas luzes cheias de espanto Tremio Olivo a ouvir teu canto Tremio Olivo a ouvir teu canto Cisba-me Tremio Olivo a ouvir teu canto Seja no mundo Este nome Este louvor Este grito Este luseiro infinito Tremio Olivo a ouvir teu canto Tremio Olivo a ouvir teu canto Cisba-me Tremio Olivo a ouvir teu canto Tremio Olivo a ouvir teu canto Aplausos Tremio Olivo a ouvir teu canto